Então, rapaziada, a matéria que a gente vai explicar é a Corrida Armamentista, que ela consiste em uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, as duas superpotências do capitalismo e do comunismo. Sendo que a sua busca era por ter mais armas e essas armas, consequentemente, mais fortes que as já obtidas. Por exemplo, a bomba H, que era mil vezes mais forte que uma bomba nuclear comum. Ela era muito forte, o que algumas delas seriam capazes de uma destruição global. Então, por isso, essa foi uma guerra que não houve conflitos diretamente. Então, a OTAN é um grupo militar capitalista liderado pelos Estados Unidos. E o Pacto de Varsóvia é um grupo militar socialista liderado pela União Soviética. E a economia é uma boa voz. Então, essa é a cena entre as duas superpotências tentando buscar a paz. A OTAN é um grupo militar que não houve 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 Então, Magno, quais foram as consequências da corrida aeronamentista? As consequências foram o excesso de gastos militares, a difusão de armas militares, também a destruição assegurada mútua, também surgiu a bomba Tsar juntamente com os mísseis intercontinentais. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA